Não é novidade pra ninguém que nós temos passado momentos muito difíceis aqui em Portugal durante todo o lockdown. E uma área muito afetada foi a área escolar, foram as escolas e as crianças. No vídeo de hoje, nós trouxemos a continuidade de uma entrevista que nós fizemos com uma grande amiga. E ela é mãe e tem um filho e ela vai relatar pra vocês um pouquinho da experiência dela, como tem sido esse momento de confinamento em casa com uma criança. Então, já chega chegando deixando o seu like e comentando aqui se você, assim como ela, é mãe e tem passado por esse momento tão difícil durante esse período aqui em Portugal. Então, chega chegando. Na verdade, assim, amiga, como é que foi quando... Porque, tipo, aqui, nesse nosso segundo lockdown, quando... Primeiro ficou decidido numa semana que nós não íamos fechar as escolas e depois ficou decidido que nós íamos fechar as escolas, né? Quando você recebeu essa notícia, você meio que já tava assim, tipo, ai, que bom que vai fechar e tudo mais? Ou, tipo, né, que bom que adiantou as férias e tal? Como é que foi pra você isso? Então, é um misto de sentimento. Por quê? Na verdade, você não quer que encerre as escolas, porque os alunos perdem muito. Por uma série de coisas, né? Enfim, o ensino à distância nunca, nunca vai ser comparado com o ensino presencial, né? Principalmente na idade deles. Pra um adulto já não é fácil. Imagina. Você viu ele falando que o português é mais fácil. Agora, você imagina uma criança de oito anos aprendendo matemática e ensino à distância. É muito mais complicado, né? O pessoal tá chegando aqui, mas, Thiago, eu não queria ir. Deixa eu só ver aqui se o Thiagueiros falou que a pergunta tá no seu rosto, mas eu já tirei. Vê aí se saiu. Aqui pra mim, saiu, Thiago? Desculpa, porque Thiago... Eu tirei. A pergunta tava na sua cara, amiga. Já que a gente tá falando dessa cena de como foi a recepção, como é que foi pra você? Recebe algum auxílio do governo em relação aos estudos? Ou só mandou pra casa, adiantou as férias e tá como isso, Vá? Então, aqui é assim. O ensino é gratuito. O ensino é gratuito. Agora, quando o aluno tá na escola, as despesas escolares é tudo por conta dos pais, né? Aqui chama de encarregado de educação. Sim. É tudo por conta do encarregado de educação. Ou seja, o encarregado de educação é aquela pessoa que vai se responsabilizar pelo aluno na escola. Pode ser o tutor, né? Ou o professor do tutor. Exatamente. Nesse período, o Davi almoça na escola e o almoço é pago. Sim. Tem o escalão, né? Isso, tem o escalão conforme a remuneração, conforme o agregado familiar, a quantidade de pessoas na família e tudo. O Davi paga 1,46 por dia pro almoço. Então, é um valor irrisório. 1,46 por dia. E come bem, né, Davizinho? Vem sempre uma sopa, que é o primeiro prato. Um prato principal que tem a proteína, a carne, o arroz, o legume, enfim, uma salada e às vezes uma sobremesa. Mas, enfim, e o governo, ele, esse período que estamos mais ou menos de férias, esses 15 dias que são férias, eu imagino que não tá tendo o almoço takeaway, né? Mas, sempre ele, pra os pais, continua a cantina da escola. Aberta, né? Exatamente. Então, a criança tá em casa, mas se o pai quiser, o encarregado de educação quiser ir lá na escola buscar o almoço... Pra não precisar fazer e vai, digamos assim? Exatamente. Continua funcionando, né? Isso aí é opcional. Se ele quiser, ele paga, né? Pelo almoço, e esse pagamento não é diário, é mensal, é um boleto mensal, que a Câmara Municipal manda pra tua casa esse boleto. Se quiser, vai continuar pagando. Se não quiser, você não paga, você tá em casa, né? Não faz. Outra coisa, para o encarregado de educação que trabalha, tem uma ficha que você vai preencher, um cadastro lá, que você preenche, com uma justificativa, e vem mesmo escrito, que é devido ao Covid, tem uma ficha toda, né? Cheio de coisa lá pra você preencher, e você entrega na Câmara, aliás, não tenho bem certeza se é na Câmara ou na Segurança Social, e o governo se responsabilizou de pagar 66% do ordenado da pessoa, por quê? Porque essa pessoa não vai poder ir trabalhar também. Tem que estar em casa. Exatamente, exatamente. Então, até 12 anos, o encarregado de educação, ele tem o direito de justificar a ausência no trabalho, pra ficar em casa, e receber do governo 66% do ordenado. Que, querendo ou não, é uma ajuda pra quem tem que ficar em casa, realmente é uma ajuda, né? É uma ajuda, com certeza, né? Infelizmente, não é o que a pessoa quer, né? 100%, mas também não é o que o governo já pensou, né? Se for arcar com tudo isso, né? Verdade. Então, é um equilíbrio aí pra... Foi o que o governo conseguiu aí, mais ou menos, né? Deixa eu ver que a gente tem uma pergunta aqui, deixa eu só ver aqui. Quais aulas, vamos por aqui, quais aulas extras tem no currículo? Eu acho que ela quis dizer o que que tem de diferente do Brasil pra cá, na idade dele, vai, né? Que eu sei lá, que você pode falar. Olha, depende do ano, depende da escola, entendeu? Porque aqui eles chamam de AEC, Atividade Extracurricular. Então, o aluno aqui estuda de 9h às 5h da tarde. O dia todo, né? Isso aí, de 9h da manhã às 5h da tarde. E o Davi, ele tem disciplinas de português, matemática, estudo do meio, que engloba um pouquinho de ciências, um pouquinho de conhecimento de mundo, vamos assim dizer, né? E educação física. Essas são as disciplinas de 9h às 3h30 da tarde. A partir de 13h30 da tarde, tem as AECs, que são as atividades extracurriculares. E aí tem educação artística, né? Traduzindo assim pra que a gente conhece no Brasil, né? É, mais ou menos educação artística, arte, tem atividades de informática. Nossa, que legal, já na idadezinha dele, né? Sim, mexe com o computador. É uma diferença no Brasil, não tem, né? Nessa idade, não tem. É, exatamente. Ele tem uma outra disciplina também, que é tipo um laboratório de química. Que legal! Eles fazem experiências. Hoje, semana passada, a gente fez um pincão. Olha, tá vendo? Eu já fiz também, quando eu estudava, de bicarbonato com vinagre. Bicarbonato. Pois é, de vez em quando ele tem que levar aqui alguns materiais. Mãe, tem que levar isso. Mãe, tem que levar aqui. Tem que levar açúcar. Incentiva, né? Incentiva o aprendizado deles. Essas coisas lúdicas é muito melhor. Isso aí, exatamente. Mas, por exemplo, uma coisa que na escola dele ainda, na turma dele, né? No ano que ele estuda ainda não tem, que é a língua estrangeira, né? Mas isso é a escola que ele estuda. Eu acho que vai começar, não sei se é a partir do terceiro ou quarto ano. Não, é do quinto. Do quinto? Nossa, eu não sei. Eu não imaginava que era o quarto ano. Mas... Ainda tem mais um pouquinho de... Ele vai aprender pra ensinar com a gente, entendeu? Então, a gente tem mais um tempo aqui de... Olha, eu só queria ler um agradecimento que a Carol fez aqui. Que ela disse assim, obrigado pela resposta. Alive no coração. Pois tem uma escola aqui e sabemos o que acontece dentro do ambiente entre as crianças. Ela falou sobre o preconceito, né? Ela perguntou sobre o preconceito. Tem muitas inseguranças em relação a isso. Então, já fica aí um relato do Davizinho, né? E da Iglesia, dizendo pra vocês que, pelo menos nesse contexto, obviamente, na idade do Davi, no contexto do Davi, ele não sofreu preconceito. Deixa eu só botar aqui que tem mais... Eu não, graças a Deus, né? Tá, agora vamos aqui. O Felipe perguntou. O pouco que foi pra escola foi de máscara? Quais foram os cuidados que a escola teve? É interessante a gente falar sobre isso. Depois a gente vai puxar um gancho também. Que é, inclusive, um tema do nosso script. Então, vamos falar um pouco. Ele foi de máscara pra escola, amiga? Pois é, que não é obrigatório... Crianças de até 10 anos de idade não é obrigatório usar máscara. Até porque alguns dizem, né? Que existem até alguns estudos que atrapalham a respiração da criança. Então, até 10 anos de idade é opcional. Até porque a criança não consegue ficar o tempo inteiro. Tinha dias que ele ia de máscara... A máscara não voltava pra casa. Cadê a sua máscara? Não sei! É muito... Sim, mas o álcool em gel na mão. Então, as crianças entravam na escola, funcionaram já ali com álcool em gel na mãozinha, né? E outra coisa também que eu vou observar é que a escola delimitou espaços. Ela isolou com fita. Então, por exemplo, na hora dos intervalos, a criança, aquela turma, ela só poderia ficar naquele espaço delimitado pra poder brincar ali. Então, não precisava assim. Ah, pra não ter acesso aos outros alunos, né? Exatamente! Eu vi, por acaso, na internet, não sei se é verdade, que as carteiras, né? Que as mesas deles estavam bem separadas umas das outras, né? No da vizinho também foi assim? Sim! Ficava separado, filho? É, uns dois meses separados. Dois, né? Exatamente! Era isso que é o indicado, né? É o indicado, né? Mas as mesas ficavam mais separadas. Eu já entrei na sala de aula dele. É uma sala bem grande. Ah! Então dá, né? Eu imagino. Isso! Dá pra colocar separado. E ele até ficou muito chateado porque o espaço da escola, que tem o parquinho com escorregador, com o baloiço, como diz aqui, né? Não é balança, é o baloiço. Não ficou na delimitação da turma dele. Então, ele não podia brincar. Foi isso. Uma coisa interessante pra gente conversar agora, então, que seria o próximo tema. Quais foram, já aproveitando, né? Voltando a dizer que a Iglesias, ela foi professora no Brasil. Ela é professora, sempre vai ser professora, sempre vai ser minha professora. Então, vale a pena a gente tocar nesse assunto. No caso do seu... A sua visão de professora e mãe agora. O que você acha que tem de diferença no lado psicológico da criança? E até ser o mesmo de pai, passando por esse momento de pandemia, de sem ir pra escola, sem contato com os amiguinhos. Você acha que tá tendo alguma dificuldade pra ele, assim, em relação a isso? Sim. Sim, muita. Muita. Porque ninguém consegue viver isolado, né? Então, e a criança muito menos. pra ele não ter o convívio com os coleguinhas, torna o ensino um fardo. Tá. Ou seja, aquela criança que seria... Que é tão aplicada, apesar do Davi ser tão aplicado, vai perdendo um pouco do interesse, né? Sim, muito. Vai perdendo interesse. Porque ele quer... Quando ele tá na escola, ele aprende, interage, brinca, os coleguinhas estão ali também, né? Trocando ideia e isso estimula. Dentro de casa, não. Ele não tem a brincadeira, ele não tem o lúdico, ele só tem as tarefas. E ano passado foi extremamente difícil manter até o final. Chegou no final, foi unânime, assim, os pais mandavam mensagem, a própria professora me dizia, olha, não é só você. Eu não conseguia mais fazer com que ele cumprisse todas as atividades. Eu dizia, olha... Não estive, né? Não rola, não sai. Você não consegue mais sugar. Não sai mais nada do aluno, porque pra ele já aquilo já se tornou um... Maçante, né? Maçante, exatamente. Maçante. E aí, no caso, a gente pode, falando um pouco disso, na verdade, não. É até um pouco difícil falar, né? Mas a gente pode ter consequências futuras, né? Porque, querendo ou não, aquele assunto ali discorre, ficar um pouco tipo, poxa vida. É complicado. Tem consequências que a gente não pode mensurar, né? No momento. Verdade. Igual, eu bato nessa tecla, né? A dificuldade dele da matemática, no ano passado, era gritante. E quando iniciou as aulas em setembro, ele deu assim, com um boom, sabe? Ele desenvolveu bastante a matemática na aula presencial. Como que faz a diferença, né? Demais. Difícilmente, né? E aí, gostaram? Viram que legal? Um pouquinho de experiência pra vocês, e um pouquinho da história da igreja também, pra vocês ouvirem, e compartilharem também um pouquinho do que vocês aí do outro lado estão vivendo com as crianças em casa, nesse período de confinamento. Não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, curtir, comentar, compartilhar também, quem sabe a gente pode ajudar outras mamães aí durante esse período de confinamento aqui em Portugal, tá bom? Eu fico por aqui, e a gente se encontra amanhã no nosso próximo vídeo aqui no canal do Casal Busca Pé, porque vocês sabem, aqui tem vídeo todos os dias. Tchau! 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 Tchau!